Quatro anos após o começo da construção do novo hospital Santa Terezinha em Braço do Norte, a expectativa era que essa parte estrutural já estivesse finalizada. Mas a entidade precisa de mais recursos para concluir essa etapa. O presidente da instituição está tentando viabilizar novos recursos. Até o momento já foram investidos mais de 3 milhões de reais pelo governo do estado, com contrapartida do hospital de mais de 400 mil reais. Vamos agora em 2017 concluir essa etapa de estrutura do esqueleto da obra e fazer o projeto agora durante esse ano, o que vai precisar de recurso para a conclusão final da obra. Então aí nós temos 2017, 2018 para concluir a obra. O término dessa obra é aguardada por toda a população. O atual hospital tem apenas 80 leitos e não comporta a quantidade de pacientes que a instituição recebe diariamente. Hoje a entidade não possui estrutura para atender essa demanda, vinda de todo o vale do Braço do Norte. A falta de recursos e espaço para atendimento já fez inclusive com que o hospital pensasse em suspender os atendimentos pelo SUS. O novo hospital vai contar com uma unidade de terapia intensiva, que irá ajudar a suprir a carência da população que hoje pela falta da UTI precisa buscar vagas em outros hospitais do estado. Que veio o recurso para construir uma UTI, mas nessas instalações aqui é impossível isso acontecer. Então hoje estamos se programando para que isso aconteça lá no novo hospital, que a gente tenha assim um sonho, e eu já estive contactando com o secretário de saúde e o próprio pessoal da SDR aqui da nossa região. O governo tem interesse para 2018 inaugurar alguma coisa dessa obra. Arley explica que a intenção é inaugurar uma parte do novo hospital antes do prazo final da obra, previsto para 2018. Quando o prédio comportar 80 leitos, boa parte da demanda de pacientes deve ser transferida para a nova unidade. Além da UTI, o empreendimento vai contar com um centro clínico com 10 consultórios, centro de diagnóstico e de hemodiálise. Quando tudo estiver pronto, o hospital terá mais de 120 leitos. Na verdade, esse hospital vai ser para atender média complexidade, né? O que hoje ainda, a média complexidade aqui da nossa região, cai tudo em Tubarão, e às vezes até para outros hospitais, Criciúma, Araranguá ou Florianópolis. Então a nossa estrutura, essa estrutura que está sendo construída, é para atender a média complexidade. Ainda não foi definido o que será feito com a antiga estrutura. Segundo Arley, existe a possibilidade do local se transformar em um lar para idosos. Se dependesse de mim, eu sempre imaginava isso aqui como um centro de referência para idoso. Tipo assim, uma casa-dia. Porque hoje, eu sempre digo assim, os idosos, hoje eles estão muito carentes de um espaço com mais conforto. Então, eu sempre digo assim, o que é um espaço com mais conforto. Então, eu sempre digo assim, o que é um espaço com mais conforto. Então, eu sempre digo assim, o que é um espaço com mais conforto.